Fala, meu amigo, como você está? Bem, e você? Prazer estar com você. Alegria minha, satisfação, obrigado por atender, receber meu convite, respondê-lo afirmativamente. Com muita satisfação, uma honra estar com você. É um privilégio que pouca gente tem, eu estou no meio da pouca gente. Já vou te mandar um recado aqui, não sei se você ouviu, outro dia eu fiz uma live com o Paolo Zanotto, que é virologista da USP, professor. Travou? Eu estou aqui. Agora voltou. E o Paolo Zanotto mandou uma mensagem que queria ter só um pingo da sua coragem, só um pouquinho da sua coragem. Então o recado está dado, virologista da USP, grande médico, totalmente a favor da cloroquina, da hidroxicloroquina para o tratamento, já no período ambulatorial, ou seja, agudo da doença, para resolver essa crise. Magno, eu estou com esse quadro já há alguns dias, falando sobre a perspectiva, o nome dele é O Retorno, o que será depois de tudo isso que a gente está vivendo. Eu tenho algumas preocupações, quero compartilhar com você, já que uma delas que está muito ameaçada é a nossa liberdade individual como cidadãos. Mas antes de falar do futuro, eu queria falar do presente. O que você está fazendo hoje? Você está em que lugar? Está aí no Espírito Santo? Eu estou no Espírito Santo, estou em Vila Velha. Eu moro aqui num sítio do lado da cidade, a 10 quilômetros. É um sítio mesmo, onde eu tenho um centro de treinamento, tenho um ringue, tenho academia e tenho um estúdio também. Eu paro de treinar e venho cantar, venho gravar. Na verdade, eu estou aqui agora dentro do estúdio. Aí eu saio daqui e vou ali para o fogão de lenha, porque eu sou cozinheiro e cozinho. Aliás, você está me devendo outro jantar na sua casa, entendeu? Eu convidei você aqui para comer um peixe. Você disse que queria comer a moela de... Eu não esqueço, eu estou com trauma. Você queria comer a moela de frango ao invés de comer um peixe que a gente preparou aqui. Um super... Um bacalhau, eu acho, que a gente preparou para você. Você disse que queria comer uma moela. Na outra vez, eu pedi ovo também. Ovo... Estava à mesa bonita, eu pedi quatro ovos e tal. Eu sou fácil. Eu gosto de cozinhar muito. Eu gosto de fazer feijoada, de fazer bucha, de fazer rabada. E fica tudo aqui, é fogão de lenha. Mas, na verdade, eu como mais essa salada mesmo. Essas bobeiras... Quer dizer, bobeira é importante, que é ovo e tal, é sardinha. Ômega 3 e tal, porque eu treino muito. Mas gosto também muito de rabada, de moela. Mas não como em quantidade. Mas é o que eu gosto. Assim, lagosta num enxame que eu não vou, né? Então, assim, restaurante japonês também não gosto. Respeito quem gosta. Casa de massa também não vou, né? Um dia, você me levou num restaurante, que era assim, a penumbra, as luzes, tudo bonito, né? Eu falei, JB, não me traz mais nesse lugar escuro. Não, rapaz, a gente nem vê a comida. Aí você falou... Olha esse cardápio aqui. Você quer uma coisa? Eu falei, o filho está comendo ovo na sua casa. Ai, meu Deus. Saudade. Vamos estar juntos em um tempo breve. Estamos precisando de você aqui em Brasília. Está todo mundo mandando mensagem. Estamos precisando do Magno. Estamos precisando da voz do Magno. Estamos sentindo falta da sua voz, da sua contundência, da sua força, da sua palavra. Recebo muita mensagem sobre isso, todo o tempo. Mas, Magno, deixa eu falar para você sobre a decisão hoje do ministro Alexandre Moraes sobre o novo DG, o diretor-geral da APF, eu queria fazer três perguntas para você. Nós temos uma clara interferência dos poderes, o número um. Se temos, não tivemos outrora, no caso do ministro, o Lula, que iria entrar como ministro, e foi também barrado. E, nesse caso, se justifica o Lula ter sido barrado, já que ele estava sendo acusado de um crime, e não é o caso agora do Ramagem. O Brasil está caminhando para um estado de anomia, ou seja, de falta de lei. JB, eu vejo com a mesma preocupação que você. Isso, sim, ameaça o Estado Democrático de Direito. Nós estamos vivendo no Brasil sobre o império do Supremo Tribunal Federal. O Brasil está vivendo hoje o ativismo judicial. com todo o respeito que eu tenho pelo ministro Alexandre. Respeito, gosto dele. Recebi ele no meu gabinete. quero até elogiar pelo voto que ele deu ainda essa semana contra o aborto. Essa ação dos procuradores, da Associação dos Procuradores do Brasil, dos defensores públicos, que entraram pedindo o aborto em caso de zika. E ele votou contra. Foi 7 a 0. Parabéns. Mas nessa questão errou feio e eu diria a você que ele chegou na raia da irresponsabilidade. Chegou na raia da irresponsabilidade. E eu digo isso como cidadão brasileiro por quê? Primeiro, quando o Temer nomeou Alexandre, ele era ministro da Justiça do Temer. Ministro da Justiça do Temer, o Alexandre, o ministro Alexandre de Moraes. Ele já era ministro quando o Temer nomeou Geddel. quando o Temer nomeou Henrique Alves. Quando ele nomeou o Padilha, qual era o papel do ministro Alexandre? Era dizer presidente Temer, o senhor está errado. Eles estão delatados. Eles estão delatados em processo da Lava Jato. Geddel, corrupção. Henrique Alves, corrupção. Mas, ministro, Alexandre, o senhor ficou calado. O senhor não alertou o Temer. Por quê? E agora o senhor quer dar uma de cavalo do cão? Ele está errado. A decisão dele chega ao raio da irresponsabilidade. Como é que um cara enfrenta uma luta no Brasil como Bolsonaro teve quase 60 milhões de votos e enfrentou tudo e todos? Eu estava ali do lado. Só Deus conosco, levantando o povo. Toma uma facada no meio do caminho. Vira presidente e não pode nomear ninguém. Ministro, de onde é que você tirou isso? Vocês estão urinando na Constituição. Vocês estão rasgando e cuspindo na Constituição. Então, esse ativismo do Supremo Tribunal Federal é um assinte à democracia. Então, ministro Alexandre, você não tem autoridade. Você não é competente para tal e nenhum ministro é, nenhum dos seus colegas. Você pode ter até acatado uma liminar, mas é preciso julgar o mérito. Olha, quando um ministro faz um relatório, como ele fez, dizendo que as denúncias do Moro, o senhor é juiz, o senhor tinha um monte de livro escrito, o senhor foi secretário de Segurança de São Paulo, foi advogado do PCC também. advogou para o PCC. Ora, será que o senhor não sabe diferenciar relatório de inteligência de relatório de inquérito? Todo presidente da República precisa ser informado todo dia, ministro, de relatório de inteligência, para saber o que está ocorrendo no Brasil. Ministro Alexandre, o senhor deu uma aula de despreparo total ou de má fé? O senhor precisa explicar. O que vocês acham que são suplentes de Deus? Vocês fazem tudo e ficam calados. Por que o senhor não evitou Temer do vexame de nomear Geddel? Por que o senhor não evitou Temer do vexame de nomear Henrique Alves? Quando ele nomeou o Meireles, o Temer, eu disse ao Temer, parabéns. Você deu uma bela fotografia para o Brasil, porque o Meireles é competente, é respeitado pelo mercado internacional, conhece a economia. Mas, presidente, não dê fotografia suja e feia para o Brasil, porque eu sabia quem rodeava ele. Alexandre, que tomou tanta pedrada quando foi nomeado ministro da Justiça. Alexandre, e eu lhe defendi. Eu fui para a tribuna do Senado e te defendi. Você esqueceu das pedradas que você levou? Você esqueceu? E você não alertou o Temer. Agora você, colocar no seu relatório que há suposições do Moro. Que suposição é prova, advogado? Advogado, suposição é prova? Ministro da Justiça? Ministro do Supremo? Eu lhe recebi no meu gabinete com todo respeito, quando o senhor me procurou querendo ser ministro da Justiça. E eu lhe inquiri na CCJ e lhe fiz perguntas duras. Fiz pergunta dura, sobre aborto, sobre valores, ideologia de gênero, jogatina, e lhe perguntei sobre o ativismo judicial. O senhor não falou claramente como Rosa Weber, mas o senhor mostrou que não concordava com o ativismo judicial. Mas naquele momento o senhor era vidraço. O senhor estava sendo sabatinado para ir para o Supremo. E normalmente quem quer ir para o Supremo, chega na CCJ e vende a mãe. Mente, porque quem quer botar essa toga para ser suplente de Deus, para fazer essa barbaridade que o senhor acabou de fazer. Ministro, Bolsonaro constitucionalmente, é ele que tem autoridade para nomear. O senhor não tem autoridade. Agora imagine o presidente da república. Cara, eu fico impressionado. A prova mais contundente de que Deus levantou esse cara, nós estamos juntos há sete anos, é que esse cara leva porrada há quatro anos. Porrada de manhã, de tarde e de noite. Esse cara é presidente da república há um ano e sete meses. Não tem um dia de sossego. Só porrada, porrada, porrada programada, porrada inventada. Eu acho que porrada quadrilhada, porque um ministro supremo, Tribunal Federal, qualquer leigo analista que ouve a entrevista do Moro, e na verdade a mídia tratou de aumentar a verbalização, porque ele falou entre os dentes, em nenhum momento o Moro acusou o Bolsonaro, em nenhum momento o Moro chamou o Bolsonaro de intrometido, de que ele pediu. Ele não usou nem essas palavras. Relatório de inteligência e relatório de inquérito. Agora, relatório de inteligência, ministro, tem que dar. O relatório de inteligência, o seu delegado federal, tinha que dar para você todo dia. E você tinha que dar para o Temer todo dia. Ou o senhor vai me dizer que, como ministro da Justiça do Temer, você não informava para o Temer, ou Alexandre? Você não informava, Alexandre, para o Temer o que estava acontecendo? Claro que você informava. É tanto que o Temer estava dando entrevista na Band. Eles botaram o Temer ao vivo e tentaram, de todo jeito, que o Temer falasse no impeachment de Bolsonaro, porque o Temer pediram 10 mil impeachment dele. Ele disse, não, impeachment só se justifica quando você tem a população do seu lado e o povo quer. O que tem se mostrado é que a população está do lado do Bolsonaro. Ministro Alexandre de Moraes, com toda a vênia, há um sujeito aqui que fez vestibular três vezes de direito e não conseguiu passar em nenhum. Eu não sou advogado, mas ministro, isso aqui qualquer menino sabe, qualquer criança sabe. Então não tem crime de Bolsonaro. Bolsonaro, sabe, se realmente fosse um ditador, atropelava e deixava o ministro lá. Bolsonaro cada vez mais mostra que essa falácia de que ele é ditador não existe. Ele recebe isso como um cordeiro. Eu não sei como eu receberia, se fosse eu. Se fosse eu. Eu não sou conselheiro do presidente. Eu falei com Bolsonaro até uma semana depois que a eleição passou e mais nada que isso, mas fica observando isso de longe. Então é o seguinte, quem, antigamente esse povo que está aí, dizia que quem segue Lula, quem é lulista, quem é petista, é burro. É jumento, até uma ofensa para o jumento. Mas agora, quem defende o governo democrático eleito por um povo cristão, que essa nação é majoritariamente cristã. O Brasil é um país de católicos, de evangélicos, de espíritas, e foram essas pessoas, por valores, que elegeu Bolsonaro. Bolsonaro pode ter qualquer defeito do mundo do bispo JB. Aposto JB. E ele tem muitos defeitos e eu conheço. Mas tem muitos igual a mim, igual a você, igual a todo mundo. Mas tem três coisas importantes nesse cara. Ele é patriota, ele é cristão e ele não é bandido. Bolsonaro não é corrupto. Então, agora quem defende o Brasil, quem defende a bandeira, quem defende a bandeira é gado. É gado. Estão chamando de gado agora. Eu não sou bolsonarista. Pastor, eu sou brasilista. Eu sou brasilista. Mas o presidente que Deus levantou foi Jair Bolsonaro. Eu podia me encher de vaidade e ter saído candidato a presidente também. E teria dividido com ele. Um dia eu chamei ele, falei com ele. Deus levantou você. Ele em pé comigo. Lá no Senado, no plenário. Ele falou, vamos olhando aí, vamos ver lá na frente de nós dois qual vai estar melhor. Falei, não. Deus levantou você. E aí, os senadores zombavam de mim, diziam que eu era um doido, de apoiar um maluco, que não tinha apoio de ninguém, que era doido, que era baixo clero no Senado, na Câmara. E eu dizia a ele, você vai lavar a boca, você vai chamar ele de presidente da República. E nos últimos três anos, comecei a fazer discurso sobre isso, porque eu sempre acreditei. E estou falando isso aqui, não é porque é Jair Bolsonaro. Essas questões constitucionais servem para qualquer um. Essa liminar não cabe. Era para o ministro Alexandre de Moraes dizer assim, olha, isso aqui nem existe. Certo? Ou chamar os ministros e dizer, eu entrando com isso aqui, liminar. Quando a pessoa pede o liminar, obrigatoriamente, sem julgar o mérito que você dá, mas chamar os ministros, vamos reunir isso ordinariamente, e vamos mandar esse negócio para as cucuia, que isso não é meu. Igual a ministra Rosa Weber fazendo audiência pública sobre aborto. Quando ela esteve na CCJ do Senado, sendo sabatinada, eu perguntei a ela sobre o ativismo judicial. Sabe o que ela disse? Ativismo judicial está errado. Se o ministro quiser ser ativista, ele que entregue a toga e vai disputar a eleição. Porque quem deve discutir esses temas é o legislativo. Quando eu fui no Supremo fazer a defesa, porque ela estava fazendo audiência pública para saber se aprova aborto ou não, e eu me inscrevi, eu fui inscrito, eu falei, olha, eu vou ler aqui uma resposta de um candidato a ministro dessa casa sobre o ativismo judicial. E passei a ler o voto dela. No final, eu falei, acabei de ler a resposta da senhora, que a senhora deu na CCJ sobre ativismo judicial. Então, o Brasil vive um ativismo judicial. O Brasil está debaixo do quinhão do Supremo Tribunal Federal e dos presidentes das duas casas. Mas o que mais me intriga nas duas casas não são os dois presidentes. O que me deixa inquieto é ver, pastor, que 99% dos deputados novatos que chegaram agora, dos que chegaram agora, dos senadores que chegaram agora, dos novatos, se elegeram com vídeo meu, com vídeo de Bolsonaro, com o discurso de Bolsonaro, com o meu discurso, repetindo o que nós falávamos e usando essa onda que o seu Dória virou governador, porque eu fui para São Paulo, defini a eleição do senhor Dória no segundo turno, contra a vontade de Bolsonaro. Eu fui para lá, para poder dizer ao povo que votasse nele no segundo turno, porque era melhor apoiar alguém que fosse contra o aborto, ideologia de gênero e tal, aquilo que a gente prega, do que deixar a esquerda no poder. Bolsonaro falou, você pode ir, você vai. Eu estava no Mato Grosso, mas eu não confio nesse cara. Eu disse, cara, qualquer um que estiver contra a esquerda, nós temos que dar a oportunidade. Eu vou, você vai, mas eu não acredito nesse cara. E eu fui. E ele deu a eleição desse tamanhozinho para quatro pontos. Mas você está me perguntando, você me fez uma pergunta, porque não dá para responder uma coisa sem falar da outra. Então, tem um colui. Então, é o seguinte, quem segue Bolsonaro é o gado agora. É gado, né? Não é mais bolsominion, é gado. Então, tem jumento que segue Lula, e quem segue Bolsonaro é gado. E quem não segue nem Bolsonaro nem Lula? É mau caráter. Não é um animal. Não tem nenhum animal que você dá nome. É mau caráter. É mau caratismo. Ou andaram com Bolsonaro nessa onda para ganhar mandato e esperar depois ganhar um quinhão, receber um pedaço do bolo. Mas o Bolsonaro não deu açúcar, porque é o seguinte, a maioria ali é mosca de padaria, só quer dar um tal doce. Então, como o doce está em volta de Bolsonaro e ele não entregou o doce, é o ditador. Agora, você tem razões soberjas para pedir o impeachment de alguém. impeachment Bolsonaro porque Bolsonaro é patriota, impeachment Bolsonaro porque Bolsonaro é cristão, impeachment o cara porque ele não é corrupto, porque ele não é ladrão, impeachment Bolsonaro só porque os filhos de Bolsonaro são ousados demais, são atrevidos, vivem no Twitter, vivem rebatendo, vivem metendo o dedo no olho do pessoal. Impechimar Bolsonaro por causa dos filhos. E eu quero falar uma coisa aqui, JB, que foi que dia, meu Deus? Domingo. Eu estava conversando com minha filha, com Carla, e Carla falou assim comigo, pai, os filhos de Bolsonaro não atrapalham muito, não? Eu falei, minha filha, eu convivi mais com o Eduardo, que o Eduardo era deputado federal, eu sempre me encontrava com o pai dele na Câmara ou no Senado ele estava junto. Estive com o Eduardo dois dias antes da facada do pai porque eu estava com 39 de febre e com a rinite aguda, Bolsonaro com febre também, e eu ligo para ele, para a gente se encontrar, ele falou, estou em casa, mas estou com febre. Eu falei, então eu vou aí, eu estava com febre também. E Eduardo estava lá. Foi dois dias antes da facada. Eu disse assim para ele, Bolsonaro, eu estou inquieto, cara, porque tem três dias que a televisão, todas as televisões põem uma pesquisa do Ibope no ar. No segundo turno você perde para qualquer um. Você perde para a gente, você perde para a Marina, você só ganha de bolo. Você perde até para dar ciouro no segundo turno. E eu estou inquieto. E isso é uma armação. Eles vão roubar a eleição no segundo turno. Eles estão preparando o inconsciente do brasileiro para poder receber a eleição no segundo turno com tranquilidade, dizendo, não, a gente sabia que ele ia perder. Eles vão roubar a eleição. Ele falou, nós podemos fazer o quê? Eu falei, nada. A gente já fez o voto impresso. Eles disseram que não vai fazer. É confiar em Deus e pedir a Deus que tome conta. Vamos orar? Eduardo estava lá. Eu me ajoelhei. Ele estava, ele tinha tomado uma bezetacil de 500. Estava com a perna dura, inchada. Mas mesmo assim, ajoelhou com uma perna. E nós oramos. A minha oração foi essa. Deus, entra com interferência. Entra Deus com uma intervenção. Eles se juntaram. Nós não temos ninguém, só temos o Senhor. Então, o filho dele estava lá. Eu disse, minha filha, eu convivi. Conheci o Flávio na eleição. O Carlos estava direto na UTI com o pai. E quando eu cheguei em Juiz de Fora, que eu entrei para orar dentro da UTI, Bolsonaro ainda estava anestesiado. Eu entrei com o Flávio, com o Eduardo e com o Carlos, com os três filhos. E coloquei a mão em cima dele para mandar embora o espírito da morte. Então, eu convivi pouco. Mas vamos deixar os filhos dele à parte, minha filha. Ainda que seja um problema, não vamos tocar nesse assunto, sabe por quê? É um assunto difícil de definir, filha. Falei com ela. Ela falou, como assim, pai? Eu falei, minha filha, se eu fosse presidente e fosse atacado ou se eu fosse o diretor do síndico do nosso prédio com a vida limpa, honrado e você visse alguém falando mal de mim, se eu fosse diretor de uma empresa, como é que você se sente vendo alguém me atacar daquilo que eu não fiz? Ah, me sobe um fogo no rosto, no corpo e tal. Se eu fosse presidente... É, pai, você tem razão. Eu falei, porque se você ficasse calada, a minha decepção com você seria muito grande. Seria muito grande, minha filha. Eles são filhos dele. É o sangue dele. Então, cada filho é que sabe. Agora, o pai dizia assim, meus filhos, fique calado. Não tuita mais, não. Não fale nada. Não enfrente ninguém, porque senão a mídia amanhã vai falar. Amanhã vai ter capa nos jornais mais importantes. Não, mais importante não, porque o importante é a rede social. Os maiores do Brasil vão dar manchete com o nome de vocês? Amigo, assim, se eles ficassem calados, eles falariam, cadê o Cid e o Bolsonaro? Pergunta que eles não fazem com o Lula. Cadê o Cid e o Lula? Nunca. Você já viu alguma defesa de Lulinha do pai dizendo, meu pai é honesto, está preso ilegalmente, injustamente, porque meu pai nunca fez nada, eu fiquei rico, foi porque eu tenho dedo de Midas, onde eu boto a mão, vira ovo. Eu nunca vi Lulinha defender o pai, eu nunca vi o outro defender o pai. Aliás, o outro é mais sabido, porque ficou rico com o futebol americano no Brasil. Nós temos muita torcida aqui, nós temos muitos estádios, então dá muito dinheiro, muita publicidade. Dois filhos traquinos, nunca defenderam o pai. Agora, porque os filhos de Bolsonaro defendem o pai, é antidemocrático, o Brasil vai cair, conversa, morre aqui, ó, cambada, para ver se sai leite. Então, não tem nada disso, não tem nada disso. Eu acredito, JB, que nós estamos vivendo um momento espiritual absolutamente sério no Brasil. Deus está tirando os galhos podres, fazendo com que caiam todas as máscaras. Deus está limpando a árvore, vai parecer uma árvore seca, só de... E é aquela música antiga, que todo mundo que começa a aprender a tocar violão, começa a aprender a tocar ela. Nos galhos secos de uma árvore caquete, onde ninguém jamais podia imaginar. Então, Deus está podando o Brasil. E Deus levantou um cara desmamado, destemido. Deus levantou um cara sem papo na língua, sabe? Que não mede as palavras, que não fala o politicamente correto. Eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. e digo a você, se Bolsonaro continua patriota, se Bolsonaro continua cristão, se Bolsonaro continua enfrentando a corrupção, eu estarei com ele hoje, amanhã, depois de amanhã. Se ele é candidato à reeleição, eu estarei na rua de novo, do mesmo jeito. Do mesmo jeito, porque é pelo Brasil. Eu tenho duas netas. Uma chama Estéia, a outra chama Helena. Eu tenho três filhas. Eu lutei contra a pedofilia nesse país. E eu não posso dar a mão a pessoas que batem palmas e acham bonito abuso de criança e ainda defendem um abusador de criança como alguém que é louco, alguém que é doente. Eu, eu, bispo JB, entendo esse momento. Eles se juntaram. Agora eles são um só. As máscaras caíram. Esse tal centrão, dessa tal direita, que ela precisa muito da palavra indireita do que direita. Agora, se eles estão tentando empurrar Jair Bolsonaro, eu entendo o momento espiritual, para fora de Jerusalém, mandar ele para fora, porque ele não se curva, quer empurrar ele, não tem problema. O que eu estou vendo agora é que ele está indo para dentro da caverna de Adulão. A caverna de Adulão, lá tinha os renegados, os marginalizados. Na caverna de Adulão, tinha aqueles que eram tratados como marginais, corruptos, ladrões. Ora, ele entrou lá e na caverna de Adulão, ele foi acolhido por essa gente. Ele viveu ali e fez deles um grande exército. Se eles estão tentando empurrá-lo, negar o apoio, se eles estão tentando inventar, Deus vai levantar um exército de renegados para poder andar com ele, andar com o Brasil. Eu não estou inventando nada disso. Não é dizer só o rei Davi, o homem, segundo o coração de Deus. Tem muita coisa espiritual sobre esse cara. E eu creio que no mundo espiritual acontece uma revolução. A partir da eleição de Jair Bolsonaro e a aliança de alma com Israel, o mundo, o inferno, se levantou. O inferno se levantou. Então, nós precisamos continuar crendo. Nós precisamos continuar crendo sem temor. As pessoas falam comigo, rapaz, você hoje não tem mais mandato. Você não tem mais imunidade parlamentar. Eu acho que você devia maneirar. Eu estou cometendo algum crime? Eu estou falando alguma coisa errada? Eu só falo o que eu posso provar. O Alessandro de Moraes não foi ministro da Justiça de Temer? Foi. Ele não podia ter alertado o Temer que Geddel era marginal? Podia. Ele não podia ter alertado o Temer de que o Henrique Alves era marginal? Que todos estavam delatados pela JBS, delatados pela Queiroz Galvão, delatados pela Odebrecht. Odebrecht. Que todos eles já eram homens, pessoas sem signo. Eles não têm signo. Eu também não tenho, não. Mas eles acho que tinham e perderam. Porque esses caras todos passaram a ser Odebrechtarianos. Entendeu? É o signo deles. Então, o senhor ministro Alexandre de Moraes, do alto do seu terno preto, podia dizer, presidente, tenha cuidado. Isso aí vai dar porcaria. Se eu não tivesse numa live com você, eu ia dizer assim, vai dar merda. Mas como eu estou na live, não vou falar. E foi o que deu para o Temer? Foi o que deu? Ele podia ter avisado, não avisou. Agora, Alexandre, agora você quer dar unha de carvalho do cão. Agora, porque você está no Supremo, então, você pode dizer que Bolsonaro não pode nomear. Bolsonaro pode. Bolsonaro pode. Está na Constituição. E se sou eu, ministro, eu vou te dizer uma coisa. Eu não te obedecia, não. Eu obedeceria à Constituição. Me prova que Bolsonaro não pode. Agora, o que Moro falou no meio dos dentes, sem falar, é porque eu não gosto assim que fica sugestionando assim, não falou nada. Não falou nada. Não falou nada. A mídia falou assim, não, que Moro. E depois ele pega. Olha que dor. Olha que dor. Eu não conheço essa parlamentar, mas eu queria conhecer pessoalmente essa Carla Zambelli, que ela vale por mais ou menos uns 300 que estão na Câmara. Guerreira, forte, caráter, dignidade. Brasileira, brasileira, como eu estava dizendo, 95% estão lá se elegeram com vídeo meu. E eu quero que um diga que não foi que eu posto um vídeo eu pedindo o voto para você. Eu posto um vídeo eu na sua cidade. Todos os senadores, hoje tem 13 evangélicos lá. Um espírita que é o Girão, que eu convenci Malafaia a apoiar o Girão para poder ir para lá. Ele, não, não quero. Como é que eu vou ganhar de Eunice? É Eunice Cid. Rapaz, embora com Deus. Rapaz, embora com Deus. Grande senador, viu? Girão, grande senador. Então, vê aí. Então é o seguinte, e aí, você imagina para um cara dobrar Malafaia para apoiar. E eu fui lá, como eu passei 17 horas para dobrar Malafaia para apoiar o Bolsonaro. Ele não queria de jeito nenhum. Foi o primeiro que eu dobrei. Depois dobrei Estevam que não queria levar ele na marcha de jeito nenhum. E eu convenci Estevam a levar na marcha. Depois veio César Augusto, depois vieram os outros. Aí, o que acontece? Mas eu vejo esses deputados que se elegeram na nossa onda, tudo calado. Câmara dos calados. Cadê vocês, irmãos, em Cristo, que se elegeram nas igrejas, vamos para lá, guerra e a lutar. Deus acima de todos. Cadê vocês que não gravam um vídeo, que não verbalizam, que não defendem o presidente agora tomar café, vamos fazer um culto aqui? Isso tudo é bom, mas na hora da guerra tem aqui atirar. Atirar. Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Estão tudo calados. Estão tudo encolhidos. Por quê? Alguém pegou algum cargo de Rodrigo Maia aí? Alguma coisa? Pelo amor de Deus, deixa de brincadeira. Agora eu quero pedir a você que votou nesses caras. Cadê o líder deles? Cadê os líderes deles? Para dizer assim, ei, ei, não foi assim que eu te apresentei. Não foi assim que nós nos reunimos para dizer que ia te eleger. Eu vi você na rua postando vídeo nas carreatas verde e amarelo, postando foto colado em Bolsonaro, colado em Bolsonaro. O Magno Malta esteve aqui. Não sei. Cadê vocês, calados? Estão acovardados por quê? Por quê? Deus não tem compromisso com o frouxo. Cadê vocês? Desapareceram. Desapareceram. Então isso, a mim, me entristece muito. Sabe? E ver numa live você que tem coragem de chamar para uma live a mim que não tem um pingo de juízo e me faz uma pergunta dessa mesmo. De que... Não é? E faz um fila Eu ouvi o seu áudio. Eu ouvi o seu áudio com o delegado Romeu Tuma. Uma troca de mensagem que explicava a saída do ex-ministro Moro. E também vi seu posicionamento com relação ao Moro. Que... Um herói nacional. Magno, que mosquito pisou, piscou, picou, desculpa, o Sérgio Moro? Cara, eu não sei, sabe, assim, eu ainda quero dar ao Moro o benefício da dúvida, sabe? ele não se apresentou para dizer que foi ele que deu as mensagens, como eu gostaria dele dizer que não foi ele que deu as mensagens com Carla Zambelli, falando com ele. Não tem nada ali que não seja republicano no que ela falou. Não tem nada demais no que ela falou. Assim, foi um gesto de indignidade. Eu gostaria tanto que ele dissesse que não foi ele, certo? Porque se não foi ele, os outros que estão em volta de Bolsonaro têm que ficar espertos. porque quem pegou as mensagens dela pode ter pego dos outros também. Mas ele ficou calado. Quem cala, consente. Quatro meses antes, agora, ele foi padrinho de casamento dela. Quase fez uma pregação no casamento dela. Quando o Glenn botou as mensagens dele na rua Intercept, quando os hackers quebraram o sigilo dele e do Daltan, o Brasil todo abraçou ele. Eu mesmo fiz tantos vídeos, eu mesmo falei tanto. essa Zambelli fazia discurso ferrado todo dia em cima da tribuna, defendendo ele. O Bolsonaro comprou a briga dele, comprou o barulho dele. O Bolsonaro botou ele debaixo do braço, levou ele para jogo do Flamengo quando ele estava borocochô, estava para braço, pau comendo. Todo dia saía coisa e eles não sabiam que queria sair no dia seguinte. E ele foi abraçado por esse povo brasileiro de direita, por esse presidente doido que eles chamam. É doido mesmo. Imagine você se Jeremias, aquele pobre, vivesse hoje com tanto meme. Jeremias ia virar meme. Jeremias ia virar meme. Então era um doido. Então esse doido, até porque aquele que acha que é muito certinho, que fala certo e que tem mais conhecimento que os outros, esse não é muito melhor do que um doido em lugar nenhum. Ariano Suassuna dizia que a maior admiração da vida dele era por doido. Eu também admiro muito o doido. Tinha muito doido na minha cidade quando eu era menino e era a alegria da minha vida. Tinha Tão, João Birião, tinha Nel, que era um doido até de estimação da cidade. Entendeu? Quer dizer, então Bolsonaro é doido, qual é a novidade? Agora você pega, não, o pulo não é muito intelectual, mas é corrupto, né? É corrupto, é corrupto. Aí você vê que é um puloio de partidos. Eu acho que o Moro, eu acho, assim que ele foi picado pela mosca, assim, eu acho que alguém falou, ó, tá na hora de você ir embora. porque com esse vírus aí ainda vai demorar uns meses. Bolsonaro vai sair disso arrebentado e você vai se arrebentar junto com o ministro dele. Então arruma uma desculpa e cai fora, porque você é o presidente forte, você é o único cara que pode vencê-lo. Eu que imagino, né? Porque eu não imagino o Moro, assim, numa situação não republicana. Eu ainda quero dar ele o benefício da dúvida. Até porque, como Deus usou uma jumenta, quando Deus quer usar, Deus usa, aí você fala, poxa, mas Moro tem esse caráter. Só descobrimos agora, mas prestou um grande serviço ao Brasil. Moro prendeu o maior ladrão da história desse país. Moro prendeu um quadrilheiro que roubou o país, que fez fortuna para os filhos. Estão aí agora respondendo por 264 milhões do inventário de Dona Marisa, vendendo a avó. Vendendo a avó. Né? O Lula é milionário, os filhos são milionários, os asseclas são... O dinheiro do Brasil foi para Cuba, foi para Venezuela, foi para El Salvador, ditadores da África, assaltaram uma nação. E Moro prendeu esse cara. Então, quando faltou profeta, Deus usou a jumenta. Se só tinha covarde, Deus falou, é esse. Foi lá e pegou ele. Isso ninguém tira dele. Agora, a vaidade, quando a vaidade chega na vida de um homem, ele é capaz de qualquer coisa. você sabe disso. A psicologia explica isso. Também não sou psicólogo. Nunca fiz curso de psicologia. Não fiz aquele também, aquele que é assim, é como se fosse... Porque você tem um curso de enfermeiro, que é aquele da faculdade, e você tem o outro que é auxiliar de enfermeiro. Então, é um curso médio. É aquele outro curso de psicologia que é médio, como é o nome? Psicanalista. Né? Então, psicanalista, né? É como se fosse um instrumentador do outro. Sei lá como é que é. Não sou nada disso. Não sou nada disso. Então, não sou nada disso. Então, é o seguinte, não sou, mas eu acho que quando a vaidade chega na vida de um homem, ele é capaz de qualquer coisa. Ele é capaz de qualquer coisa. Veja o tamanho da vaidade do governador de São Paulo. Nossa! Só eles que não sabem que isso só dura quatro anos e passa rápido. É fugaz. A Bíblia diz que é como a vida. É como uma nuvem que aparece e desaparece. Eu fui seis anos. Tive 26 anos de mandato ininterrupto. 26 anos que Deus me deu a oportunidade de servir o meu país. Servi da maneira que pude, como pude, com minhas forças. Não me acovardei em nenhum momento. Comandei as duas maiores CPIs da história dessa nação. A CPI do narcotráfico e a CPI da pedofilia. E revelei para esse país sou autor de muitas leis nesse país que estão em vigor. Aliás, o ministro Toffoli como presidente do CNJ que não tem poder para nada. O CNJ foi criado para julgar atos antiéticos de magistrados. Só isso. Não tem poder de nada. Mas eles chegaram lá, presidente do CNJ e eles começam a fazer lei sem nunca ter passado pelo parlamento. Por exemplo, o Joaquim Barbosa mandou uma ordem para os cartórios para fazer casamento homossexual. Isso nunca foi lei no Brasil. Foi Joaquim Barbosa, aquele ícone que era aplaudido pelo Brasil que depois foi virando pó. Depois foi virando pó. Agora o Toffoli manda relaxar a prisão de bandido por causa do coronavírus. Aí o líder do PCC é solto no Paraná. Com menos de cinco horas cerra a tornozeleira eletrônica e põe embora. Essa tornozeleira eletrônica, eu sou o autor dessa lei. A lei é minha. Esse zoagabundo que estão em tornozeleira está com o meu nome tatuado na canela. está com o meu nome tatuado na canela. Então, eu não sou doutor em nada. Eu quis só ser advogado. Eu não consegui ter a sua dor. Não é. São 26 anos em Nitor Rupo. Tenho defeitos. Já fui duramente atacado. Mas o homem do bem tem sempre um segundo momento. E você, quando está no front, quando você está na linha de frente, quando você não se esconde, se você não se sangrar, se você não sangrar, é porque você não lutou, é porque você não combateu, você se escondeu, você se calou. E a minha dificuldade hoje é de ver tantos parlamentares. Eu não posso falar, mas eu quero falar da bancada mista da família que foi criada por mim e pelo Rodovalho. E a intenção era essa, há oito anos atrás. Era juntar todos os credos para poder enfrentar tudo de ruim que eles tinham contra a família, porque era a época do PL122, o chamado A Lei da Homofobia, aquela história que queriam casar homossexuais e criar uma série de coisas. Nós criamos, nessa intenção, um abraço ao Rodovalho, de poder, quando ele era deputado federal e eu disse a ele quando nós criamos, falei agora, encerra teu mandato e vá embora. Deus não te chamou para isso, Rodovalho. Você é presidente, bispo de uma igreja. Você é um homem a seu ouvido e não é um homem para estar ouvindo ninguém. Não saia candidato mais, não. E ele foi lá, não saia o candidato e nós criamos e fomos trazendo os católicos, os espíritas, juntando os evangélicos e criamos essa base, conseguimos contagiar o país. E aí, nós estamos numa situação em que nós precisamos de guerreiros, de verbalizadores. O Brasil precisa, ele precisa de quem tem mandato, aliás, precisa de que você coloque em prática aquilo que disseram. Aquilo que disseram. Olha, assim, você fala, me fala três nomes aí, quatro nomes, que o Brasil está vendo lutar. esse cara, o Sócines, o Zé Medeiros, o Carlos Zambelli, o Julián, embora hoje estando distante do Bolsonaro, mas andou junto quatro anos ali como um guerreiro junto e tal. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Assim, não sei, não sei, não vejo, não vejo, não vejo, não vejo, não vejo. E aí, seria tão bom líderes feito você, feito Malafaia, César Augusto, Estevam, pastor Márcio Valadão, que tem autoridade moral, autoridade de vida, começar a cobrar desses parlamentares, começar a cobrar deles. Não é por Bolsonaro, não, é pelo Brasil. Mas o diabo não levanta autoridade. Quem levanta autoridade é Deus. quem levantou Bolsonaro foi Deus. Deus levantou Saúl. E Saúl se perdeu no meio do caminho e foi aquele fiasco no final. Então, toda autoridade é Deus que levanta. Agora, o caráter do homem vem com ele. Deus, quando te dá uma oportunidade da vida, ele não altera o seu caráter, não. Você vai com ele. Você tem a oportunidade de servir agora e não olhar para trás, olhar para Deus, focar em Deus o tempo inteiro. mas se o homem deixa a vaidade suplantar a oportunidade que lhe foi dada, o fim é nefasto. O fim é sofrido. Então, a gente confia muito bem, mas eu confio no momento do Brasil. Eu acho que esse momento que tem a cara de muito ruim é um momento bom. Essa é a minha pergunta. O que você vê com relação ao futuro próximo do Brasil? o que nós que estamos aqui, 1.500 pessoas que estão assistindo, depois outras milhares vão assistir que vai ficar no Stories, pode fazer nesse momento? Qual é o seu prognóstico para o Brasil depois dessa crise, depois desse momento? Olha, eu acho o seguinte, vai ser muito prefeito preso, muito secretário de município preso, muito governador denunciado e preso quando o mandato acabar, porque esse pânico que eles instituíram, programaram e instalaram sob a cabeça do povo brasileiro, nós vamos ter mais gente doente mental quando acabar tudo isso do que pessoas com doenças físicas. As doenças psicossomáticas, elas serão tantas que vai faltar psicólogo para atender tanta gente. Já está assim. Já está assim. O pânico eles instalaram o pânico e junto com o pânico o decreto de calamidade pública. Nesse decreto não precisa fazer licitação. Eles estão pintando o diabo com o suor do povo brasileiro. Estão pintando a sala pequena com o dinheiro do povo brasileiro. Tem prefeito, tem governador construindo estrada, tem governador fazendo ponte, tem governador contratando mídia livremente. Olha, o decreto de calamidade é para a saúde. Então, o Jair Bolsonaro cobrou isso do Moro. Botar a polícia federal em cima disso, né? Lá atrás, cobrou. Então, eu acho que é no processo de depuração. Eu nem precisava estar falando isso aqui porque, de repente, eu estou até abrindo o olho dos caras. Estão pintando e bordando. Estão pintando e bordando com dinheiro público. Aí, como tem um decreto, eles gastam e depois, com o Brasil quebrado, a culpa é do presidente da república, que é o presidente da república. Na tentativa, esses governadores de esquerda, com mais uns dois ou três que não são de esquerda, não é? Então, se você não é nem filho nem crente, vomitar-te aí da minha boca. Se esses não são nem patriotas e nem de esquerda, são os vermes. São os vermes. Então, o Brasil vai sair depurado politicamente do outro lado. Afirmo a você, o presidente Jair Bolsonaro sairá mais forte dessa crise do outro lado. Por que se afirma isso? Porque Deus está com ele e todas as artimanhas que estão montadas, elas vão caindo uma atrás da outra como efeito dominó. As máscaras vão caindo uma atrás da outra como efeito dominó. O advento Sérgio Moro é uma parte disso. O advento Alexandre de Moraes agora, Alexandre de Moraes zombou da nossa inteligência. Alexandre de Moraes escreveu e assinou um besteirol. Um besteirol. E eu tenho certeza que só de vergonha ao colocar para votar o mérito, ele ficará sozinho. Ele ficará sozinho. Agora, o presidente Bolsonaro não pode nomear ninguém que seja amigo dos filhos dele. Ou alguém que já foi visto numa foto com Bolsonaro. Ou alguém que num áudio Bolsonaro tenha citado o nome dele numa situação remota. na época da eleição que ele era um popstar continua sendo onde chega tirava foto com todo mundo. Eu me lembro que o senador Lidberg estava fazendo um discurso na época do impeachment detonando tudo naquele jeitão dele. e eu sempre convivi bem com ele ali. Meu atleta lá do Rio de Janeiro triatleta triatleta né. Se ele estiver me vendo Deus te abençoe viu. Converta aceita Jesus dá tempo né. Sempre falei com ele né. Para ele aceitar Jesus então. Ó. Aí ele estava fazendo um discurso doido metendo o pé na garrafa e eu fiquei pedindo a ele uma parte e ele fazia assim com o dedo que não ia me dar a parte. Fazendo com o dedo que não ia me dar a parte. Aí no final eu falei vossa excelência não vai me dar uma parte. Ele falou assim seja muito rápido que inclusive hoje eu vi uma foto do senhor com o Geddel ele falou para mim. Eu falei foi mesmo quantas você viu? Uma? Não mas tem mais tem mais bobeira deixa eu dizer uma coisa ao senhor já viu uma foto minha com o Geddel o Geddel tinha acabado de ser preso tem mais e o senhor está enganado a meu respeito eu tenho 40 anos que tiro drogado da rua imagina quantos traficantes já passaram na minha casa na minha mão e tem foto comigo a família uns já morreram outros estão na Pena Teixeira e uns deixaram essa vida e viraram pais de família médicos advogados mas o senhor está enganado eu não tenho só essa foto com o Geddel eu tenho foto com outros bandidos também eu tenho foto com o Lula eu tenho foto com o Dilma eu tenho foto com o Zé de Cerro eu tenho foto até com o V. Exª então eu há 3 anos atrás vocês podem entrar no Youtube e põe assim Magno Malta Detona FHC tem 3 anos eu li dentro do avião que ele disse que Bolsonaro não tinha nada na cabeça e assim que eu cheguei no plenário eu resolvi fazer um discurso sobre isso e dizer que eu estava admirado dele um sociólogo mas agora eu não sabia que ele era um cara que fazia esse tipo de leitura do caráter das pessoas da mente das pessoas e ele tinha acabado de fazer uma leitura sobre Bolsonaro eu li no Antagonista eu queria pedir a ele para fazer uma leitura sobre os bandidos do partido dele que estavam envolvidos na Lava Jato inclusive tem 6 sentados aqui no plenário eu queria uma leitura do senhor sobre eles que estão envolvidos na Lava Jato inclusive o senhor eu preciso dessa leitura e aí eu vou falando vou falando no final eu digo olha deixa eu dar um conselho ao senhor o senhor é de idade vista seu pijama cale a boca fique em casa o senhor vai assistir pela televisão porque em 2019 1º de janeiro de 2019 o Brasil terá um novo presidente chamado Jair Messias Bolsonaro tem 3 anos e está aí no Youtube vocês entram depois da live não saem da live vai ver mas vocês vejam depois então veja como eu sempre acreditei eu sabia que Deus tinha um propósito Deus tinha um plano então o seguinte eu creio que o Brasil sairá melhor dessa crise daqui a pouco começamos a sessão de aposentadorias do Supremo Tribunal Federal e nós precisamos desse Brasil verde e amarelo com o presidente verde e amarelo para começar a substituí-los daqui a pouco o Supremo vai dizer que Bolsonaro não pode indicar ninguém para o Supremo na hora que vagar o primeiro ele vai dizer não, ele não pode vão dar a eliminar o Freixo vai entrar os partidos o PT vai entrar porque o PT agora entrou para o Supremo não deixar Bolsonaro distribuir cloroquina eles agora são contra cloroquina ô JB deixa eu te falar uma coisa uma coisa boa está acontecendo porque não tem mais efeito estufa acabou ninguém fala mais ninguém vai morrer mais disso olha não tem mais Amazônia para proteger para mim calado ó não tem mais óleo nas nossas praias né acabou esse negócio de defender índio de defender negro né as minorias né acabou essa história de quem mandou matar Marielle né olha se todo bandido preso envolvido na Lava Jato evocar a memória de Marielle quando você fala eles falam assim é quem mandou matar Marielle foi Jair Bolsonaro um miliciano é só chamar de corrupto então se todo corrupto for evocar a memória de um morto os do PMDB vai dizer assim quem mandou matar Ulisses né os do PSDB vai dizer quem mandou matar Tancredo né então essa troca de quem mandou matar Marielle virou piada virou brincadeira quem mandou matar Ulisses sumiu caiu no helicóptero ninguém viu quem mandou matar Tancredo dizem que Tancredo morreu no hospital porque mataram ele lá quem mandou matar Tancredo nós queremos saber também de quem mandou matar Jair Bolsonaro exato é Magno o Instagram só dá uma hora e nós temos mais dois ou três minutos para terminar deixa eu lhe pedir usa você você não você no dia da vitória lá onde a eleição foi ganha você fez a oração para o Brasil todo ouvir é naquele dia histórico para a nação eu queria que você orasse outra vez agora já que a gente está virando de mês agora de abril para maio a gente acredita também numa virada de mês uma virada de fase uma virada de estação na nossa nação faça uma oração conosco aí com essas 1.600 pessoas com essa bandeira do Brasil vamos orar todo mundo juntos gente Magno ó Deus em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço porque chegamos até aqui o Senhor tem sido misericordioso conosco e tem nos guardado esse país que tem promessa de ser celeiro do mundo de ser o celeiro missionário do mundo celeiro de alimento do mundo essa nação que recebeu do Senhor tudo o que poderia receber uma nação que tem água uma nação que tem ouro que tem minerais que tem uma riqueza de embaixo do seu solo ó Deus nós temos petróleo nós temos granito nós temos tudo aqui ó Deus nós temos do feijão Senhor a pimenta nesse país tudo o que se planta dá tem tudo o que devia ter o Brasil só não tem o que não deveria ter esse país não tem terremoto esse país não tem maremoto o Senhor o Senhor de uma forma especial cuidou dessa nação e esse cuidado tem se mostrado quando o Senhor depura o país os perseguidores de inimias na reconstrução do muro eles estão presentes há uma reconstrução a ser feita nesse país mas existe uma multidão daqueles que o que se faz à noite eles tentam desmanchar pela manhã ó Deus os perseguidores que não querem a reconstrução desse país o Senhor há de calá-los abençoa ó Deus a nação abençoa as suas autoridades de lucidez sabedoria Deus a nossa suprema corte precisa seguir Senhor as regras de justiça para a nossa nação e não as regras de injustiça para a república ó Deus eu sei eu acompanhei o Senhor esteve conosco o tempo inteiro eu vi a tua mão manifesta o tempo inteiro ó Deus e ainda vejo o Senhor se manifestando o tempo inteiro de cada município Senhor dê sabedoria lucidez dignidade aos prefeitos para tratar com a coisa pública os governadores para tratar com a coisa pública Senhor Deus o presidente da república Deus dê ousadia Senhor determinação coragem meu pai a esses deputados a esses senadores que além de serem vestidos de autoridade estão imunes Senhor tem a sua palavra guardada ó Deus para que tenham coragem de verbalizar em defesa da nação assim Senhor como um mentiroso ó Deus o criminoso o traidor tem coragem Senhor de abrir a boca sabe de fazer o enfrentamento que haja um exército de pessoas para poder enfrentar nesse momento abençoa a nossa nação Senhor poupa a vida das pessoas esse número de mortes que eles estão esperando não vai acontecer porque o Senhor não vai permitir o Senhor não vai deixar ó Deus poupa a vida das pessoas no Brasil em vergonha Senhor pânico na cabeça da nação brasileira abençoa o nosso querido o teu servo pastor JB abençoa os teus pastores no Brasil em nome de Jesus amém e graças a Deus obrigado Magno Malta obrigado a todos vocês que participaram um beijo em todos muito obrigado Magno um abraço amém